Boa tarde, maternal! Olha a Tia Tereza aqui de novo. E hoje a Tia Tereza trouxe um amiguinho para brincar com a gente. Vou chamar o amiguinho. O nome dele é Pedrinho. Vem, Pedrinho! Grita comigo, maternal! Vem, Pedrinho! Olha o Pedrinho chegando! Olha o Pedrinho chegando! Olha o Pedrinho! Oi, maternal! Hoje eu vim aqui para ajudar vocês a aprenderem uma letrinha nova. A letrinha A. Ela é bem gordinha, mas é uma letrinha muito bonita. Espera aí que eu vou pegar uma figurinha dela para mostrar para vocês. Olha a letrinha A aqui, maternal! A de abelha. Olha a abelhinha aqui em cima. Olha, ela é gordinha, mas é uma letrinha muito bonita. A de abelha. Vou pegar outras figurinhas para mostrar para vocês. A de árvore maternal. Olha a árvore! A de árvore. A de avião. Olha o avião grandão! A de avião. A de anel maternal. Olha o anel! Será que esse anel dá no dedo da tia Tereza? Eu acho que não. A de anel. Olha a nossa amiguinha abelhinha aqui. A de abelha. Olha a nossa colmeia de abelha. Olha quantas abelhinhas bonitas. Mas não pode pegar na abelhinha. Está bom, maternal? A de abelha. A de aranha. Olha a aranha aqui. Que aranha bonita. É diferente, né? Mas é a dona aranha. Vamos cantar a musiquinha da aranha? A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vem surgindo. E a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Está vendo, maternal? A de aranha. Agora, maternal, vocês vão descansar um pouquinho do Pedrinho. O Pedrinho está cansado. Olha a cara dele. Ele está cansado. Ele vai parar de falar um pouquinho com vocês, tá bom? Espera aí, maternal. Então, maternal, vocês, junto com o papai e com a mamãe, vão fazer um cartaz para a tia Tereza. Um cartaz com figuras da letrinha A, tá bom? Que são objetos, são alimentos que começam com a letrinha A. Faz no papelzinho de folha de ofício, tá? Papai e mamãe, pega uma folhinha de ofício e faz um cartazinho com figuras e alimentos que começam com a letrinha A. Depois, tira uma foto bem bonita, vocês colando essas figuras e manda para a tia Tereza e para a tia Josi. Tá bom, maternal? E semana que vem, vocês terão atividade. Se preparem, que vocês vão fazer atividade no livrinho de vocês. Beijo! Maternal! Tchau!